E hoje, 1º de abril, é o dia da mentira. Existem dúvidas sobre quando essa tradição bizarra começou, mas a explicação mais aceita liga o 1º de abril à França, do século XVI. Até 1564, o calendário em vigor era o calendário juliano, que considerava o início do ano novo próximo de abril. De acordo com o livro The Oxford Compination to the Year, o rei Carlos IV declarou um dia que a França começaria a usar o calendário gregoriano, onde o ano novo iniciaria em 1º de janeiro. Nem todos aceitaram essa mudança de datas. Ao mesmo tempo, alguns acreditavam que as datas não deveriam ser alteradas. E foi esse pessoal que serviu de alvo às brincadeiras de abril, pois foram considerados tolos. As pessoas enviavam presentes e os convidavam para as falsas festas. Os cidadãos das zonas rurais da França também eram vítimas dessas piadas. Nesta época, as notícias viajavam lentamente, e eles podem ter ficado sem saber sobre a troca de datas durante meses ou anos. E ainda tiveram que suportar as piadas por celebrarem o ano novo no dia errado. Em países de língua inglesa, o dia da mentira costuma ser conhecido como April Fool's Day, dia dos tolos, de abril. No Brasil, o 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou a mentira, um periódico de vida efêmera, lançado em 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. A mentira saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. Não há uma conexão clara entre a observância moderna do dia da mentira e outras antigas comemorações, o que leva muitos historiadores a aceitarem a explicação francesa de como surgiu o dia da mentira. De qualquer forma, o dia da mentira pegou, né? E se popularizou, chegando à mídia. Walt Disney criou o clássico infantil Pinóquio, dando ênfase à brincadeira, mostrando para a criançada o quanto mentir pode ser ruim e prejudicial para a vida das pessoas. Ziraldo, um escritor brasileiro de literatura infanto-juvenil, também conta histórias sobre as mentiras. Através do famoso personagem O Menino Maluquinho em O Ilusionista, Maluquinho descobre o mal provocado por roubar, fingir e mentir. Enfim, pregar mentira nesse dia é uma brincadeira saudável, porém, o respeito e o cuidado devem ser lembrados, para que ninguém saia prejudicado. Afinal, a honestidade é a base para qualquer relacionamento humano.